Pessoal, olha isso. Acabei de abrir uma lata de sardinha Gomes da Costa. Tá aqui a validade. Janeiro 2023. E olha aí como tá. Não consigo saber o que é isso. Que nojeira. Meu Deus. Acabou com o meu almoço. Esse tempo de quarentena. Vamos abrir uma sardinha pra comer com macarrão. Olha aí, ó. Que nojeira. Sardinha Gomes da Costa. Olha aí, lote, fabricação. Nojento. Nojento.